A palavra proporção vem do latim proporcioni e significa uma relação entre duas partes de uma grandeza, ou seja, é uma igualdade entre duas razões. A sobre B é igual a C sobre D. A está para B, assim como C está para D. Bom, o que você viu? Que o conceito de proporção depende do conceito de razão na medida em que proporção é a igualdade entre duas razões. Mas existem comportamentos especiais que regem o funcionamento das proporções, principalmente quando nós aplicamos esse conceito às situações do cotidiano. Vamos ver uma dessas situações. Aí nós estamos vendo a embalagem de um preparado usado para fazer suco. Esse preparado deve ser diluído numa certa quantidade de água a fim de que se mantenha a concentração adequada sugerida pelo fabricante do produto. E ali você vê que nós temos que o conteúdo de um pacotinho deve ser diluído em um litro de água. Sabemos que um litro de água vale mil ml. O conteúdo de um pacotinho é 25 gramas, diluído em um litro de água, nós teremos 25 para mil ml. Se nós simplificarmos essa fração dividindo ambos os termos por 25, nós vamos ter um para 40. Se nós utilizarmos dois pacotinhos, portanto 50 gramas, nós vamos ter que utilizar dois litros de água, ou seja, 50 gramas por 2000 ml, ainda assim simplificando um para 40. Da mesma maneira, se você utilizar três pacotinhos, vai ter que usar três litros de água, 75 por 3000 ml, de novo simplificando um para 40 e assim por diante. Se você usar quatro litros de água para quatro pacotinhos, 100 gramas do preparado diluídas em 4000 ml, nós vamos ter simplificando a fração um para 40. É fácil observar que todas estas razões entre a massa do concentrado e o volume de água a ser utilizado na diluição estão em proporção, na medida em que elas são iguais. Isso mesmo é proporção. Então, se você pode igualar duas razões segundo esse raciocínio, você tem uma proporção. Para isso, nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos dar a conhecer os termos de uma proporção e, em seguida, a propriedade fundamental que rege o comportamento das proporções. Vejamos. Aí você tem que eu tomei quatro números, de tal maneira que esses números 2 e 4, 3 e 6 formam nessa ordem uma proporção. Dizemos então que 2 está para 4, assim como 3 está para 6, que se pode representar dessas duas maneiras. Dois, dois pontinhos de divisão 4 igual a 3 divisão 6 ou 2 dividido por 4 igual a 3 dividido por 6. É fundamental que você entenda que será uma proporção essa igualdade entre duas razões. Por quê? Porque elas se correspondem diretamente segundo uma certa ordem. Vamos pensar um pouco mais nisso. Aí você tem os elementos que estão em proporção. 2 está para 4, assim como 3 está para 6. A ideia aqui é que você conheça os termos que formam essa proporção. Os elementos internos são chamados por isso mesmo de meios. Logo, os elementos que estão nas pontes serão por isso chamados de extremos. Por que que isto é importante? Porque são estes termos que aparecerão na propriedade fundamental que rege o comportamento das proporções. Por falar nisso, vamos conhecer esta propriedade. Diremos que na igualdade entre duas razões, portanto numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A sobre B é igual a C sobre D, esta é a nossa proporção, ou A está para B, assim como C está para D. O produto dos meios B vezes C é igual ao produto dos extremos A vezes D. Esta propriedade resolve a ampla maioria dos problemas que são apresentados no campo das proporções. E é o que nós vamos ver agora, alguns problemas que serão resolvidos por meio desta propriedade.